Sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos fazer três orações poderosas para Nossa Senhora de Fátima para receber um milagre urgente. Vamos rezar? Oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima, vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar. Rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos, pedir a graça. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Consagração à Nossa Senhora de Fátima. Ó Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós nos consagramos ao vosso Imaculado Coração. Consagramos o nosso coração, a nossa alma, a nossa família e tudo o que nos pertence. E para que esta consagração seja verdadeiramente eficaz e duradoura, renovamos hoje as promessas do nosso batismo e da nossa crisma, comprometendo-nos, ainda uma vez, a viver como bons cristãos, fiéis a Deus, à Igreja e ao seu chefe, o Papa. Queremos rezar o Terço, participar da Eucaristia, dar a devida importância à prática dos primeiros sábados do mês e trabalhar para a conversão dos pecadores. Prometemos, ainda, ó Virgem Santíssima, ser zelosos pelo vosso culto bendito, a fim de apressar, com a nossa consagração ao vosso Imaculado Coração e mediante a vossa intercessão, o advento do Reino de Jesus no mundo. Amém. Oração Especial para a Santa Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graça contidos na prática de vosso Rosário, incutir profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter com essa devoção, para vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da vossa redenção que nela se comemora, nos aproveitemos de vossos preciosos frutos e alcancemos a graça, que vos pedimos nesta oração, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas. Almas. Amém. Se você deseja abençoar a vida de outras pessoas, assim como a sua, compartilhe esse vídeo para os seus grupos de amigos do Facebook e WhatsApp. Lembre-se ao compartilhar os vídeos, você já está cumprindo o seu chamado de evangelizar e levar uma palavra de salvação para aqueles que precisam. Obrigada por orar conosco e fortalecer ainda mais essa corrente de orações. Veja também estas outras orações do nosso canal, que você também pode gostar.